Aqui é o que? O que? O que? Primeiro, uou! Uou! Só tem ele, cara! Tem ele, cara! Tem ele, cara! Tem ele, cara! Oh! Na primeira, nós tamo dois emissos com uma cajadada só, essa parada. Então, esses dois bosta, aqui do lado, eles não vão arrumar nada. Sério que você não tá entendendo? É porque eles pra mim é uma piada. Na primeira, dois coelhos com uma cajadada só. Agora é dois baratas só com uma chinelada. Aham! Você quer me dar a cajadada só que agora meu parceiro deu um ponselho. O Peter já aprendeu que o meu nome é Moisés, então devolve o meu cajado que eu abro cês dois no meio. Oh! Como eu tô fazendo essa parada? Na verdade, mano, você não entende o segredo. Acho que depois que eu abrir esses seus copos, você vai fazer chover esse segredo. Não! Cala a boca que isso não é verdade. Na verdade, eu pego o teu cajado quebre ele no meio e em questão do teu corpo quebro do doce de passe. E olha essa merda que cê fala, até porque cê sabe que você é um babaca. Eu vou devorar tua mente com carro e faca e tô a pupila já de lado. Eu quebrei seu corpo em duas partes. Você entendeu por isso que cê vacilou? Eu quebrei seu corpo em duas partes. Uma foi para o busão e o outro lado pro caixão. Eu acho que cê vai pegar visão. Ai! Você entendeu por isso essa que é verdade? Beto, eu tive que fazer uma ligação para sua família só pra avisar que cê virou saudade. Mas Beto, você trabalha no busão, ou seja, sua cabeça ela sempre tá erguida. É porque sua parte que tava no busão, vem da ressurência da outra parte da sua vida. Ei! Eu não tô ligando se cê tá me entendendo! Já! Tchau! 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 Tem sinal e o fusão não quis parar Eu acho que a vida quer que eu viva mais um pouco E olha só, você remontou o estado da vida Sabe que agora isso é incrível Lembra que você falou do sangue desse otário O meu fusão tá querendo outro combustível Dois MC, duas mortes Você entendeu por isso que você não atura Realmente em cara você tinha duas vidas Numa tomou a costa e no outro tomou a tua Ai, mas que fácil Você entendeu por isso, sabe que agora isso é legal Pedeu o sentido de dizer que você trabalha no fusão Mas esse é o seu ponto final Mano, cê sabe tirar a renda da minha vida Você não entendeu, é bate-bota Essa que é a proposta, pra mim você é um bosta Eu, eu tenho duas vidas, eu tenho duas voltas Não, sim, se você tá me entendendo Eu ponho a minha vida em cada uma Ou seja, sabe que pra vez cê se acostuma Cê tenta só que no fila das coisas não arruma porra nenhuma Você, vem com esse fusão pra me matar E tá falando que ele precisa de outro combustível O mozinho é veloz e furioso E entontas esse fusão porque é um ventinho Como eu tô fazendo essa porra Na verdade, mano, só intriga Meu veste é valioso e o seu eu sou escroto Por isso que eu tô vendendo mais que gasolina Fá barulho pra batalha, véi Caraca É isso Vamos, sem mais delongas, por antes de quem terminou Foi a minha direita B3 e Moze Quem acha que B3 e Moze levou esse round? Fá barulho Barulho pra perto do Busão e Kael Vamos lá, hein Perto do Busão e Kael Moze B3 Moze B3 1x0 Nada está perdido, tudo que vai Já pega pra cima geral Põe a mão pra cima geral, tem uma vaca aqui Põe a mão pra cima geral Põe a mão pra cima geral Já morreu pra cima geral Põe a mão Oh, 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 oh Eternizando sabotagem Por isso que agora Mano, você me entende que você tá na minha frente Então já que é pra eternizar o sabotagem Eu vou te matar e você dá um salve pessoalmente Eu vou dar um salve pra ele pessoalmente Sabotagem Eu matei mais um demente Você não entendeu, então pode pá Eu fiz a batalha do norte Um bom lugar Ai, seu nome tá na lista Por isso que seu pisale agora não se arrisca Na moral eu faço poesia Você não é sabotagem Porque ele não fecha com rima capacitista Exatamente Por isso não fecha com nenhum desses caras que tão na minha frente É um bom lugar Isso eu agilizo Com o coração bom Bom lugar é onde eu piso Onde você pisa tem armadilha Por isso mesmo que você vai morrer lá Então vem com esse seu bom lugar Menina lembrou porque ele matou E você morre por murrar Sabe que essa é minha família Sabe que eu se evitou na trilha Ele falou até de armadilha A minha glote era deixar aqui Se o assunto é sabotagem Nós se dá bem E abaixa sua bola Que respeito é pra quem tem Assim que deram que agora Agora o seu pulmão Tá doando uma coisa Abaixa a cabeça vacilão Respeito é pra quem tem E isso já tá na estreita É por isso que B3 ninguém aqui te respeita E olha só A gente perpetua Não se contesta respeito Que eu ganhei na rua Se você faz por si mesmo É foda Por isso você não aguenta a verdade B3 se nem a guia te dá roda Te respeita Eu te respeito Isso se chama amizade E eu tenho com a minha dupla Você não entendeu Esse é o supla Mano eu entendi Sabi que agora Você tá na estreita Respeito não é pra quem tem É pra quem merece Barulho, barulho Vem, 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 vem Terceiro 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 O que? Não mora não Não mora não Você vai de logo Quem quer terceiro Rod faz barulho Vem, 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 vem Vamos ter isso Vamos ter gente Tá bom Espírito Santo que da voz de canto Agora é a melhor vitale do Brasil Fiquei Más em casa do rio Más em casa do rio Espírito Santo que da voz de canto Agora é a melhor vitale do Brasil Fiquei Más em casa do rio Más em casa do rio Imbéi no ovo Sou Mó 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 O respeito é pra quem merece Você não entende agora é sem caô Depois de vários dias acordando de meião Eu me sinto tão merecedor Acho que você não pegou a visita Por isso agora, mano, esse é o pior Vai se sentir triste quando a água que você beber Faz a água do seu suor Acho que você é fraco, irmão Você não entende, você vacilou Aí caiu, eu sinto te dizer Mas você vai comer a bola da minha mão Na verdade não vou não Sabe, cê toma um sacode Eu bebo água do meu suor Sem água nós somos aquilo que pode Não, sem dizer, tá me entendendo Por isso, sabe, tô no microfone É igual quando tá passando fome Quando a barriga rouca, ninguém escolhe o que come Ei, o nome tá me entendendo Eu joualo rêve renos, eu ole, o volume Mesmo em três, dois, um Riva! Lembre que ele falou de Masé, sabe que cê é cauzão Moisés tirou a água da pedra, eu já fiz pedra de refeição Calma, aqui ainda tem uma, sabe por que você é um vacilão? Então hoje eu tô pisando no diabo que amassou o pão Ai, não escolhe o que comer, cê não entende, eu não faço magis Mas como eu tava na dieta, a minha escolha foi comer MC Acho que terão pegou a visão, por isso agora você não dá show Tu me dando uma ponte nessa cara, cê tá vendo o meu puto me de vão Quanto nome de você já ganhou, sabe eu tô no microfone Meu vestige é comer MCs, pelo visto vai morrer de fome Você não entendeu, por isso pode parar, uma história tenho pra cuidar Minha refeição não é MCs, eles só gostam de eliminar Não vem com essa, você é muito fraco e na batalha só inventa caô Eu nunca vou morrer de fome porque eu já comi um pouco de arma amassou Acho que cê não pegou a visão, cê não entende, eu faço na batida E se te ama em casa é na morte, parceiro meu alimento de vida Cê se alimenta de vida, mas sabe que cê tá na rua, cê não tá na lua Cê se alimenta de vida, só que contra mim você perde a sua O A falta, não falta rima Você não entendeu, eu tenho um dobro de disciplina Ai, cê não entende, agora esse aqui é o R.A.P. É sobre você perder sua vida, é sobre encontrar o motivo pra viver Ai, não me conheço pessoal, cê não entende, sabe que essa parada Meu motivo de viver é isso, é rima era improvisada Meu motivo de viver é isso, sabe que essa que é a parada É quando reage pra minha rima, é quando eles tão cargalhada É quando eles fazem piada, sabe que é sem caô O motivo de eu viver é matar MCs e Caio se superou Barulho pra batalha Tamo junto Na moral, por anos que terminou, foi bem à esquerda Caio, quem acha que Caio levou esse round? Faz barulho Barulho pra B13 Caio e Peter do Bozão Aê, mão pra B13 que é a minha direita, mão pra B13 Só vou contar aqui pra... Calma, calma, calma Não é isso aí Pode abaixar, pode abaixar Mão pra Caio Caiozinho pra cima, quase É Sim